Salve galera, é o DS na área. Mano, hoje eu já quero começar respondendo a um comentário aqui que a Ana Vilela deixou pra gente. A dúvida dela é se ela consegue fazer um sub nesse nosso copasso aqui de 700ml. Dá sim, dá pra fazer tranquilo no copo de 700ml. E também o meu brother, Poi Jove, que é o cara que tá sempre acompanhando o DS. Hoje eu vou pegar aqui, esse cara aqui, pra mim, é um dos melhores. Jack de maçã, mano. Papai, é docinho. Vamos colocar aqui no nosso copinho de shot. Ó, colocou aí. Hum, docinho papai. Pega aí aquela cerveja aí da sua preferência. Tá? E, mano, hoje eu vou fazer, vou colocar toda a cerveja e nós vamos tomar num gole só, tá ligado? Então, colocou aí, ó. Aí. E agora, eu jogo esse cara aqui pra dentro. Saúde, galera. Galera, mano, deu um grau agora. Agora o DS já ficou no grau pra fazer o drink. Eu vou fazer pra vocês o drink que eu coloquei o nome de camaleão. Eu vou usar vodka, energético, eu tô usando o tropical, groselha, gelo de coco e aqui o mascove ice de blueberry. E aquele nosso copasso de 700ml. O primeiro passo é colocar o gelo de coco, tá? Então, vamos por aqui. Agora eu venho com a ascove. Mano, esse drink aqui fica top. Agora você vem com o energético. Então, vamos lá. Energético. Ó, ele já tá mudando de cor, você viu? Ó, dá uma olhada. Tá verde, tá ligado? Então, agora você vai pegar um copinho de shot. Ele já mudou de cor uma vez. Então, vai vendo. Esse copinho de shot aqui, você coloca meio copinho, tá? De vodka. Colocou aqui, completa com a groselha. Ó. Isso aqui, galera, você faz separado pra ajudar a dissolver, tá? Porque o líquido aqui, a groselha, ela é mais densa. Então, se você não fizer isso, ela vai direto pro fundo do copo. Então, pega aí uma ajuda de uma colher, ó, até uma faquinha mesmo. Ó, mexe bem, dissolve bem. E aí, dissolveu. Agora, o nosso último... Mano, presta atenção. Aí, você vem aqui, dá aquela mexida de leve. Então, mano, você deu um confere aí. O nosso drink começou amarelo, passou pra verde e agora ele vai ficar uma cor meio lilás, tá ligado? Esse é o nosso drink aqui. Dá um confere. E é isso aí, galera. Vocês deram um confere, um drink Rapidex pra fazer. Muito fácil, simplão. E, mano, também vocês deram um confere como que mudou de cor. A gente começou no amarelo, ele passou pra verde. E a última cor, de repente, no vídeo, vai aparecer meio puxando um azul. Mas não, a última cor dele é um lilás bem forte, tá ligado? E, mano, fica docinho, papai. Então, galera, se for dirigir, não beba. Se for beber, chama o DS, mano, que daí é brabo. Até o próximo vídeo. Saúde a todos vocês. Saúde ao que interessa, mano. E é nóis. Docinho, papai. Fui, galera. Valeu.